Olá, leitura de popular! Nesta semana eu quero conversar com você que adora atazanar os outros. Pois é, eu quero dizer a você que isso não é possível. Bem, pelo menos segundo a gramática normativa da língua portuguesa. O verbo não é atazanar coisíssima nenhuma. O verbo é, acredite, atenazar. Sim, atenazar. E por quê? O verbo atenazar vem da palavra tenaz, vem de a mais tenaz mais ar. Ou seja, atenazar é tornar mais tenaz, mais firme, deixar alguém comprimido, chateado, irritado. E para que você não atenaze ninguém com seus erros de língua portuguesa, entre aqui em O Popular, que eu vou responder a você, a todas as suas dúvidas.